Bom dia, galera! Estamos de volta mais uma vez e agora em definitivo, como já diria meu amigo Galvão Bueno. Estamos de volta em definitivo para acompanhar a última partida EMD3. Estamos no terceiro mapa, Fanatic contra ninjas em pijamas. Agora tudo se define a Inferno. Inferno é o mapa de escolha, o Fanatic vai começar de CT, o NIP vai começar de terrorista e o jogo vai começar com certeza bastante apimentado. Um pouquinho da Inferno para vocês. Quem não conhece a Inferno deve ter jogado CSGO, né? São os mapas mais rodados aí de todos. Enquanto já vamos agora para o jogo. Vamos pular para o jogo. Muitos aplausos da torcida. É isso aí. É isso aí. Começando então... Vamos arrumar aqui o som. Fanatic contra ninjas em pijamas. Fanatic... Eita! Estou jogando vizinho pessoalmente? Não, pessoalmente. Fanatic do Flusha, JW, Pronax, Prims e Olaf Meister. Enquanto ninjas em pijamas do Alu, Floreste, Freeberg e Get Right existem. Fapa decisivo nesse confronto da ESL One Katavitsa 2015. É a última partida. Grande final. O JW vai avançando. Encontrou aqui o Get Right. Já acertou um HS nele. Deixa com muito de vida. Acho que não foi HS, mas foi um dano muito, muito forte. O Fonacci vai querendo dar cara no meio, mas ele tem que recuar. Um campanário que tem um jogador já na entrada. Ele não pode ficar dando a cara por ali. E o Fonacci vai tentar segurar essa passagem do Xux do Nick. Acabou de ser atropelado. O Alu também caiu. Vai caindo também. Existe todo mundo. Vai se suicidando aqui na areia, pulando, sendo eliminado no ar. E garante esse ponto o Fonacci que sai na frente no último mapa. Estão a 15 pontos de se tornarem a segunda equipe bicampeã de Majors. Enquanto ninjas em pijamas... Tá perto, né? Tá de 16. É só um round de referência. Dá pra se recuperar. Vamos ver se eles conseguem se recuperar já nesse ano de época. A gente já viu que muitos jogos são resumidos àquela equipe que consegue segurar ou não o anti-air. Tá vindo o All of Master agora procurando jogar aqui avançado no corredor. Mas o Nick vai esperando esse smoke passar. O Alatic opta por jogar com mais granadas do que com armas mesmo, né? Preferiram jogar com uma Mag-7, uma P90, uma UMP, uma Tec-9, duas P90 na verdade. Pra poder vir totalmente cheio das granadas. Por isso ficar soltando aqui na entrada da bomb site B e segurar o máximo possível. Porque daqui a pouco vai ser a entrada aqui mesmo. Já se prepara, o Nick pijamas tem uma Nolotov Get-Light, vai vindo. Lá vem agora a entrada e apareceu nesse bomb. Por isso até fugiu, conseguiu. Entrou aqui numa posição e não tem ninguém vendo ele. Aqui atrás do BTT, mas vai olhar daqui a pouco o que existe. Vai passar pro bomb site. Hélio Foch, conseguiu acertar o primeiro tiro, não existe. Conseguiu eliminar o Prince. Vai cair no bomb site B, daí tudo falado. Mas já chegou a cobertura. Já chegou o Flush, pegou o primeiro, levou o segundo também. Vai tentar levar o terceiro. O Get-Light consegue ganhar a contratação. Quando foi claro, avançou. Smoke tá com o Mag-7 de longe do Allo. Não é arma certa pra fazer esse tiro dessa distância. O Brax deu a cara. Apareceu o Get-Light no fundo do bomb. Vai aparecer os dois no mesmo tempo. Vai escapando pro Nark. Mas acaba entrando na mira do Allo. E é eliminado. Tudo nas mãos do Olof. Dois de vida pra ele. Levou o Get-Light. Vai chegando no bomb. Vai fazer uma flash. Vai clicar na C4 direto. Vai defutar direto. O Allo vai vir, vai ser uma dele. Consegue! Central Prefire. Quatro kills pro Wallace Round. Comemora ninjas e pijamas. Vocês estão empatados na grande final. Boa entrada do M7V. Não conseguiu segurar nada por ali. O Krims e o Olof. Tudo igual mais uma vez. Agora a vez do Fnatic devolver o E. O forçado. Vamos ver se o Fnatic consegue vencer esse round. E olha, se o Fnatic vencer esse round vai ser um jogo mais equilibrado de todos. Começou bem. Já levou. Existe. Tem uma peroveite sobrando. Vai piscar ela. O Fnatic recua com vida. Recua com vida. Enquanto isso, o Olofmaster fica aqui avançado. Round de banho. Já pra equipe do Fnatic tem uma smoke do Olofmaster. Vai fazer ela aqui na entrada. Olha quanta curva que faz essa smoke do Olofmaster, cara. Ela vai contra as leis da gravidade. Tá recuando já o Olof naquele bombe. Ele tá preocupado, né? Não pode dar sopa. Não pode deixar um kill de graça. Ele encontrou algo. Acertou um pouquinho de tiro nele e conseguiu sair com vida. Continua aqui avançado, agressivo. E agora começa a rotacionar seu time pra esse bombe. Já chegou o JW, já chegou o Flush por aqui. O Olof agora é uma bait. Ele tá querendo fingir que tá sozinho por aqui. O Luke vai atropelar esse bombe. O Luke vai vir. Só que duas molotovs. Não vai atropelar coisa nenhuma. Tá totalmente molotovados. Dois jogadores do Fnatic. O JW vai queimando aqui. Conseguiu pegar dois kills mesmo antes de queimar. E agora se reposicionou. É uma posição que tá melhor pra ele. Já levou três rounds. Levou quatro. Não. O Olof agora conseguiu derrubar o JW. É três contra dois. O IPV tem dois jogadores. O Flush já levou mais um. A C4 caiu na visão dele. Mas ele vai pra cima. E acaba caindo. O Get Right não garante o clutch. E o Fnatic devolve. É o Fnatic devolve. O jogo tá muito equilibrado. O Nip não plantou a C4. E isso é o problema pra eles. Isso é o problema pra eles que vão ficar no eco. A C4. Ou não. O Alu comprou colete. É um Procolete 2 o Alu. O Alu. A C9. Comprou. Um pouco estranho agora. Ninchas de pijamas, cara. Muito estranho, né? O Freeberry não ter comprado nada. Agora sim. Tá. Mas muito estranho a forma que eles compraram aqui. Mesmo assim. Vamos ver se vai dar certo. Vai com o controle. Já tá avançado aqui de Mag 7. E não deu certo. Já caiu. O Prax vai ficando aqui pra ajudar o companheiro. Mas o Molotov vai ser tarde demais. Já recuperaram aquela Mag? Não, nunca não. Mag 7 ficou pra trás. Não pode vacilar muito aqui no tapete. Tapete é a posição de vantagem pra quem tá de pistola. Grenade out. Throwing smoke. Outro Get Right vai procurar o Q aqui no Flush. O Flush vai vindo pra cima dele, né? Mag 7 recuperado pelo Get Right. E aqui na B2, no Bombo 7B tá o off. Ele não pode entregar a sua vida de forma alguma. Se ele cair, se ele cair seria muito complicado pro fanático vencer esse round. O Flush vai de novo pro Bombo 7B. Rola a flash por cima e avança. O Crimson pegou a informação que tem jogadores aqui na entrada. Tem jogadores aqui na entrada. Deve ser pra cá. A jogada do Nip vai vindo. Vai vindo pra cá. O Flush conseguiu tropear o primeiro. Só que ganhou a informação dele. Pegou um. Pegou dois. Mas só fica nisso. Só fica nisso. Domina o Bombo 7B. O Ninja dos Pijamas. Planta C4 nesse round forçado deles. E o jogo vai laicar. Vai laicar. O Pronax e o Flush estão por aqui. Totalmente dominado 3D pelo Ninja dos Pijamas. Eles estão deixando que o... Querendo que o Flush entre nessa posição. O Flush vai entrar. Vai entrar na armadilha. Existe. Tá marcando ali por dentro. Parecia os dois ao mesmo tempo. Cravado a mira nele. O Pronax foge, cara. Seu time já caiu. O round é do Ninja dos Pijamas. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. O Flush atropelando esse bombo. Conseguiu abrir. Enquanto tentou tirar as armas do Pronax. E só consegue tirar apenas uma. Nada bom. Final de round pro Pronax. Deveria ter guardado a Galil. Seria muito mais importante pra ele. Enquanto agora quem faz eco é fanático. O Fall of Master pode comprar uma coisa melhorzinha do que uma USP. Mas eles não vão ter dinheiro pra... Cara. Eles vão ter que forçar. É isso que eu ia falar. Eles vão ter que forçar. Porque senão eles vão ter que fazer dois eco de qualquer forma. Ou é um forçado e dois eco. Ou... Ou são dois eco. Um forçado e um eco. Ou são dois eco. Então é melhor fazer um forçado mesmo. E é isso que vai fazer o fanático tentar vencer. Tentar vencer o terceiro eco dessa partida. Já foram vencidos dois. Não. Três. Querem vencer o quarto. Pronto. O Voltov. Fecha pra dominar aqui. A equipe do Ministro de Chamas. O Voltov ficava correndo um pouco errado. Não tirou o Pronax em posição. Ele vai buscando a iluminação no meio da Smoke. Resolve recuar o Pronax. Consegue fazer esse recupero muito pouco. Tem uns tiros ali. O jogador acertou. No pulo. O Olof continua marcando aqui por diante da Smoke. O Olof continua marcando aqui por diante da Smoke. O Olof continua marcando. Está todo mundo alinhado para ele. Passou o primeiro. O Olof deixou passar. Deixou passar. Agora pegou o primeiro. Vai pegar todo mundo. Conseguiu todo mundo na brilha dele. O Olof vai pegar tudo. Não. Sobra agora o Freeberg. O Olof. O Olof. Sozinho contra dois. Tentando salvar o Ninja de Pijama. O Prince acaba se matando. Mas o Barrox está escondido. Nas posses. Levou o Olof. E que jogo cara. Que jogo é esse? Três Sonatic. Dois Ninjas em Pijamas. Não tem como ficar melhor esse jogo cara. Sensacional cara. Agora o Nip está um pouco mais armado. Tem uma WP no alo. Só isso. Não é muito bem armado não. Vamos ver se o Olof consegue fazer um especial com ela. Quando o Olof mais ficou pulando sem querer. O Vashlight vai vir para cima dele. Ele errou os tiros do Vashlight. E o Olof cai evado abaixo. A passagem não conseguiu. Ele não conseguiu. O Olof ficou escondido para pegar o Olof mais na volta. E o Olof mais passou na mira dele. Ele acabou errando ainda o tiro ao alo. Mas agora ele leva para o Nato pelo menos. Quatro contra três. Acho que é a primeira vez que vai jogando um anti-eco. Melhora uma equipe. O Olof está de costas aqui. O Klins tem que estar cobertura para ele. Está escutando os passos na área dois. O Olof vai encontrar. Entrou na mira do Olof. Escapou no tiro dele por muito pouco. O Olof deu a volta. Existe. Esportado pelo Klins. Eliminado. O Olof apareceu pelo outro lado. Levou o Forrest. E aí só o Olof vai ser surpreendido pelo jeito. Não. O Olof não deu a cara. O Olof fez a festa agora. O Olof não ficou cego. Tirou para ela. E acabou deixando o Adalho de presente para o Jota Adalho. Ou para o Olof. Claro que tem como ficar uma melhor vida. Dropando uma caixinha. Cara, melhor do que isso. Era só ser melhor de 5. Tinha que ser melhor de 5. Essa partida entre o Fnatic e o Zip G. Mas, cara. Por enquanto, a final começou muito épica. O Fnatic na vantagem. Agora o Nip vai fazer o eco. Dar o pressão do Jota Adalho. Não está a pescar a caverna. Encontrou a cabeça passando em direção à banana. E ele avisa os seus companheiros disso. Agora já viu também o Rico acertou. O Pedra Existe na passagem. Enquanto isso, no tapete já domina o Nip G. Olhem onde está o Freebag. Tem dois jogadores do Fnatic por aqui. O Freebag vai avançar por baixo deles. Deu a volta do Creece. Só que deu a cobertura para ele. O All of Myster Creece finalizou. O jogador quase que o Fnatic faz uma marotagem linda ali por dentro do Smoke. O terrorista concorda comigo. Sim, concorda. Smoke do Fnatic. O Jota Adalho vai tentar segurar agora a passagem do meio. Vai estrefrar o jogo por ali. Já vi o pezinho do cara aparecendo. Mas apareceu o resto do corpo. Agora se pude. O circuito está com um vinho para cima dele. Conseguiu pescar o primeiro. Vai dar a cara ao Fnatic pelo outro lado. Controu o pulo do Existe. Controu o placinho do Fnatic também. Mas ele vai ser engolido pelo Fnatic pelo Get Right. Viu a cara para os dois. Conseguiu puxar ele na cabeça do Fnatic. E acabou caindo para o Get Right. Mas ele está sozinho no mundo contra quatro. Vai faltar o segundo jogador. Ele não consegue levar esse segundo. Deixa aqui um 6 dividido para o Naxx. É ponto mais uma vez do Fnatic. E 5x2 vão abrir a vantagem na grande final. Agora são 5x2 no Nip. É o primeiro round armado. No oitavo round é o primeiro armado que vai acontecer agora. De verdade, né? Primeiro armado de verdade. Não posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro armado agora. Posso estar viajando também. Foi o Get Right já chegando pelo tapete. Procurando o jogador. Já estava cravado a mira. Levantando. Ele levantou. Encontrou o Get Right. E já tirou o monstro do Ninja de Pijamas. O Forest matou um. Dois que os Existe. Três o Get Right. Nove o Halo. E cinco Free Bag. O que tem entrada? Na caverna. Fnatic vai jogando... Cegala de CT. O JW agora já fez revisão. Do campo, tentou citar um tiro. Não teve sucesso. Quanto quase levou, existe que ele me deu. Enquanto isso, lá na banana correu com trocação. O Prince levou o primeiro, acabou caindo. Perde o controle dessa região. Enquanto vai padecer no meio da jogada, tentou e conseguiu. Derrubar o Exist. Vira dois jogadores vivos aqui nos unidos de Jan, Azualo e o Freebag tentando passar. Só que só tem um dedo no bom site. É dois contra um. É dois contra um, mas tem que olhar o off. Mas tem escondido aqui. Ainda pegou o primeiro e vai... Não conseguiu pedir o punch. Não conseguiu pedir o punch. Pinou um pouquinho o off, mas garante o round. Pelo menos para o fanático. Último mapa, cara. Partida decisivo... Partida decisivo não. Mapa decisivo do confronto. Um a um, fanático contra ninjas e pijamas. O Flush dando seus unlock aí na tela. Enquanto já estamos de volta para mais um round armado. Exist, chegando pelo corredor. Tem todo mundo do fanático que vai dominando. Ele tem três aqui. Ele conseguiu encontrar os primeiros tiros. Ele concluiu, só que não consegue levar ninguém. Na verdade, o off pega o primeiro e recua. Por que o fanático vai tentar segurar agora esse bom site? Quanto avança o JW, dia WP, está marcando aqui. Jotlite parece que está esperto. Parece que está esperto. Jotlite exatamente tira a cabeça desse jogador e aí o fanático fica totalmente perdido. Barata tonta agora o fanático no mapa. Vai acelerar o passo na B. Vai ver que não é para cá mesmo. Não entrou na A. O fichamas passou forte. Quase acertou, tira o Flush. Passou o AW também para C4. Vai plantar a bomba. Já pode guardar. Tem bastante dinheiro ali do fanático, mas pode fazer fotos para frente. O Flush vai encontrar uma DLP. Vai encontrar uma DLP. Encontrou a DLP agora. Vai recuando. E o Flush vai ficar... Ele vai continuar ali para tentar tirar alguma arma. Acho que na verdade ele podia ficar tirando arma ali na caverna mesmo para o Flush. O Flush é marcando aqui pela biblioteca. Dois jogadores DLP vão para o fundo da areia. O Flush pode tentar pescar ele depois. Pode tentar pescar ele depois. Vai explodir esse 4. O Flush vai vir para cima dele. Será depois? Explodiu. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir encontrar os dois na linha. O Wall of the Gate vai ter uns dois pesquinhos. Não. Não apareceram. Se esconderam da vida dele. E acaba guardando várias armas no Nídeo de Pijama. As contas, no final das contas, foram 4 alas guardadas. Está valendo aqui mais um ponto. Eu deram o pin nas mãos do Wall of dessa vez. O Felipe pescar aqui o meio. Passou uma galinha. Assustou ele. A galinha assustou o Wall of. Enquanto isso, o Felipe tentava dominar o corredor. Tinha 3 jogadores de flash por ali. Não conseguindo terminar também avançado não. Enquanto isso, o Felipe já acelera o Pass-Night. Fez a leitura. Acelera o Pass-Night. Domina esse bomb site já. O Flush está lá de fora. Não tem como segurar. Ou segura. Flash e Granada faz com que os jogadores não consigam entrar. E o Nídeo de Pijama tem que resetar a tática. Tem que resetar a tática. Tem 4 jogadores do Fanatica nesse bomb. Não dá para chegar de qualquer forma. Quanto o Flush vai tentar pescar aqui pelo tapete. Flashbite. Throwing fire. Já vai voltando para B. O Flush vai para lá também o JW. Então esse tempo que o Nídeo está deixando para entrar no bomb. Está dando aquela nora cabeça onde está o jogadorzinho. Espalhando todo mundo. Parece que no final das contas vai ser mesmo para A. Existe e vai fazer barulho na B. Yes. Yes. Throwing fire. Tapete Forest calma. Existe e vai fazer smoke dele agora na B. E vai por 20 segundos, cara. Vai chamar todo mundo da equipe do Fanatica. Por 20 segundos. Está entrando o cara na B. Só pode ser na B. Ou não. Ficou cravado. O All of Master pegou o tapete. O Altape achando com o Xuxa. Controu o Pronax. Conseguiu ganhar a trocação. O Gatroth está vindo por cima. Tem 10 segundos de round. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ele já vai fugindo pela sua vida. Querendo guardar a sua cara. Conseguiu pescar o JW ainda. Mas vai ser ainda espotado por um servidor. Não. Conseguiu se esconder aqui no Campa. Vai acabando o tempo. E ele vai guardar com a 47, cara. No último instante. 7 Fanatica e 3 por ninjas e pijamas. Pro jogo de novo. Off Master, você vai dar o P. Vai de novo cravar a mina na caverna? Não. Vai marcar. Encontrou. Logo quem? Logo o Dettweiss que estava com o 482. Agora foram só o Halo e o Forrest de colete. O FIDER pegou a saca 47 para ele. Enquanto o Halo veio chegando no tapete tentando pegar o Pronax. O Pronax percebeu que era pistola e vai ter que recuar. JTW com isso. Por aqui o Flush vai vir no meio. Halo vai chamar a atenção e passou o Forrest para a esquerda. Pode barulho. Mas fez barulho. Fez barulho. Chamou a atenção. Abriu o Pixel. O Flush e foi beitado. Enquanto isso o Off Master segura o primeiro. Vai segurar o segundo para o P250. Ele existe também. Está aqui pelo Nip. Ele piscou. A K47 vai tentar chamar a atenção. E olha só onde está o Prince. Já está cercando o jogador. Vai pegar ele de lado. Eu estava olhando que ele existe ainda. Mas estava sem colete. Já foi eliminado. Oito então para o Fnatic. Três para o Ninja de pijamas. Mas lembrando galera. Volto a lembrar. O mapa é CT. Apesar do Nip preferir jogar de terrorista. Pelo menos eles têm preferido começar de terrorista. Eles se sentem mais confortáveis com o sistema de terrorista. O mapa ainda é melhor que o CT. Passando rápido agora. O Off Master tenta pescar aqui na B. O Wall of Master fica muito cego. Resolve recuar não. Continua avançando. O Wall of Master está pescando na caverna. Nenhuma Smoker. Não tem nada do Fnatic entregando essa posição deles. Pode surpreender demais. Existe o Freebag e o Wall of Master daqui a pouquinho. Se tiver um pouco de calma. O Wall of Master vai vindo por cima. Vai fazer pulo por cima ali. Acabou escapando. Ele tentou pescar o Wall of Master. Tentou abrir o pouco. Quase o Pixel. Os dois tiradores erraram. Seus tiros. O Wall of agora gasta sim a sua primeira Smoker para segurar esse corredor. J.W. O Gustavo jogou aqui junto com ele. Já troca de posição. O Wall of Master está trocando de posição porque o Wall of Master já está no P. Normalmente fica sempre no Bom Site B. Os dois jogadores fora de posição pulando. O Wall of Master já teve bastante calma. Não atirou no strafe. Esperou o jogador botar o corpo inteiro. E acertou o tiro. Vai marcando aqui a passagem também. Encontrou o paciente do Existe. Vai pulindo por cima dele. Vai tentar virar a esquina. Não conseguiu. Não conseguiu. Cai segundo o jogador do Fnatic. Vai perdendo o equipe nesse round. Vai perder o P.G. Mas fecha o F.R.A.T. tentando salvar. Siga muito o jogador. Só o F.R.A.T. Ele tenta segurar. E ele consegue segurar o tempo suficiente para o G.R.A.T. voltar a ter visão. Enquanto o Wall of Master vai tentar plantar C4. O Rolotov do Fnatic vai impedir com aquele punch aberto. Vai chegando no fundo do Bombe. O G.R.A.T. vai dar cobertura para ele. E consegue plantar C4 com sucesso. E a C4 está plantada pelo tapete. Onde está o G.R.A.T. Encontrou o Krins ali por dentro. Não, não viu. Agora sim. Viu no meio do Smoke. O Krins estava de W.P. Pescou o G.R.A.T. E aí sobra só o halo. Posição do QNS. No fundo do Bombe de W.P. No fundo do Bombe de W.P. Escondido. A C4 está plantada também escondida. Ele não sabe. Isso aí vai entrar tirando. Mas o Krins leva a vantagem. O halo eliminado. O Fnatic chega já ao seu nono ponto. 9x3 essa partida. Ai meu Deus, cara. Faz um pontinho agora ali. Para que o jogo fique mais... Olha só. Olha quem ganhou a caixa. Andres, transporte e sanguera. Que são os caras que estão aqui narrando. Será que são eles mesmo, cara? Será que alguém copiou o Nick? Pode ser. Pode ser alguém que copiou o Nick. Se for eles mesmo, é engraçado. Comédia isso. Ai, cara. E nós estamos já com quantos viewers na Gotev? 833 mil viewers. 834 mil viewers. 290. E aumentando, cara. Vai aumentando ainda um pouco mais. São... São os vídeos, eles são únicas, né? Não conta se você estiver entrando na Gotev e também pela Twitch. É só um ou outro. Ele te conta com uma pessoa só. Então é muita gente que passou aqui. Pode não estar assistindo agora, né? Pode ser que não esteja assistindo agora esses 834 mil pessoas. Mas pelo menos 834 mil 322 viram um pouquinho desse jogo. A gente pediu um pause agora na partida, pausa tática, para tentar se arrumar. Ele ganhou mesmo. Acabou de falar no string da ECS lá. Beleza. Que engraçado, cara. Os caras ganharam a caixa de verdade. Eu vi você droppando uma caixa. Eu dropei caixa? Não dropei caixa. Não. Não dropei caixa. Dropei uma ontem na Dust2 entre Nip e Enviance. Foi a única que eu consegui. Do campeonato inteiro. Pede aqui para tirar o pause já. A equipe de pijamas está pronta. Está pronta para essa final. Está pronta para os próximos rounds a vir. E lá vamos nós. Três Tecnólogos, uma CZ e uma 150 é as armas que tem o Nip e Pijamas para esse round. Mas eles querem ganhar esse ponto. Eles não querem perder esse ponto de coisa nenhuma. O Fush acertou a cabeça porque a gente não tinha nada a ver com a história. Tomou uma bola perdida. Fez a cobertura que o Prince pescou o halo. O Fush vai se movimentando. O JW... O JW queria frag fácil para ele. Não vai dar muito certo. O outro Free Bag e o Exist são afastados aqui por esse molotov. Vai ter mais uma segunda molotov para segurar mais um pouquinho. E tem mais um monte de smoke para se quiser jogar segura aqui do Fnatic. Tomou o HS, o Prince já vai embora. Não conseguiu fugir. O Free Bag levou ele. Acho que o off travou ele, quem sabe. Ele colocou de arma, o molotov agora do Free Bag para cima do jogador. Tem smoke nas costas. Não tem ninguém nas costas dele. Vai vir um off aqui no carro. Se acertar um varado pode acabar com essa vida do CT. Mas esse Free Bag vai tentar esse varado no carro. Até agora não. Parece ser off. Nossa, não pegou. E garante o ponto para o Fnatic 10x3. Vamos nessa. Já começando mais um round. Duas WPs agora são compradas no jogo. Uma no Allo e uma no Allo. O Allo foi pescar tapete rápido. Mas pode ser tarde. Os dois vão se pescar rápido. Ah, da WP, mas da WP. O Allo errou o tiro. O Allo não errou. O Brax está aqui junto. É eliminado pelo varado do Get Right. Melhor para o Allo. Sobra só o Fnatic. Tudo nas mãos do Fnatic. Esse bomb site vai ser do Ninja de Pijamas. O Fnatic está aqui por baixo. Puxou a mira. Conseguiu levar o primeiro. Vai levando o Allo. Conte o Get Right. O Get Right entrou. Tirando. Conseguiu acabar com esse jogador. Prince e J.W. vindo para cima. Eles não tem por que guardar. Tem que vir para cima. Os parceiros deles podem dropar tranquilamente. O avião J.W. para vir para o companheiro. Se não escapar. Vai do Exit. Carvalho de novo. Vai conseguir ganhar a trocação dele. Tira uma arma a mais. E parece que o J.W. Vai dar a volta para o tapete agora. Pegou uma WP? Será que não? É jogador de coach mesmo. Vai citar um HS. Finalizou o varado. O Prince aqui conseguiu buscar mais um. Boas eliminações. Tirando alguns jogadores do Midi de Pijamas. Boas eliminações. Get Right. Tira o suor da testa. Aqui está ficando complicado o negócio. Enquanto a gente chega no último ponto deste Ralf. Existe uma diferença muito grande, cara. Entre 11 a 4 e 10 a 5. Existe uma diferença muito grande. Não são só dois rounds mudanças, não, cara. É uma armada a mais que você vai poder perder, cara. Enquanto o J.W. vai poder... Odar aqui. E aí é um marquinha aqui no banco. Até agora ninguém apareceu para ele. avançar no corredor. Está o Olaf Meister. Cáperas ganadas por enquanto. No tapete. O Nidia de Pijamas tem tido sucesso. Mas o Wallace já desfez que tomou o HS. Cai com 5 de vida apenas. O Wallace já choveu no granário para cima. Aqui onde está o Olaf Meister. Tentando ficar para frente delas. Conseguiu ficar. Então ele encontrou a posição para levar o Freeberg. Freeberg tentou avançar no meio da Smoke. Não deu certo. E agora o resto do Nidia de Pijamas está tendo vindo. Vai vindo para cima do Olaf Meister. Ele está por aqui. Ele deu a cara e encontrou. Existe. Surpreendeu mais uma vez. Só que o Prince foi eliminado antes disso. Então continua com um pouco de vantagem ainda. O Fonacci. Mas não muita. O Qt nas costas chegou. O JW. Atropelou. Pegou o primeiro. Errou o tiro no segundo. Tenta mais uma vez. Falei para o Forest. Mas ele é o último jogador vivo. O Forest acerta um HS. Vai tentar finalizar. E consegue. Consegue a eliminação. Vem aqui. O Fonacci. Caiu nas mãos dele. Já levou dois. Era um X4. Vira um X2. Um em cada lado do mapa. Não é chiclete. Não é chiclete. Pode garantir esse round de Forest. O Florex está montado aqui no campanário. Está escutando os passes do Florex. Vai passar o jogador aqui em direção ao Xuxa. Chegou aqui no bombsite. O Florex deixou ele passar. Vai em Forest tentar plantar C4. Mas aí. Surpresa. Surpresa. O Florex garante que esse último kill. Chega a seu décimo da partida. E chega então. 11 para o Fonacci. 4 para o Ninjas em pijamas. 11 a 4. 4. 20 frags para o Offmeister. 13 para o JW. 11 no Flusha. 11 no Creams. E 10 no Pronax. O Offmeister realmente aparecendo aqui. Melhor aqui. Praticamente o dobro. Todos os seus companheiros. Enquanto do outro lado o Allo matou 13. O Freeberg matou 11. O Get Right matou 8. Não é característico dele. Não está no topo da tabela. Em mapa de final. Principalmente em média. O Xixi matou 4. E o Forest matou 3. Está fazendo falta esses dois jogadores. O Xixi e o Forest. E vou chamar eles agora. Chamar o Xixi e o Forest. Agora você tem que aparecer. Para ter chances de o Nip nesse mapa. O Xixi garantiu vários Clutch Hounds ontem contra o Enviance. E o Forest que também jogou muito bem. Contra o Team Solo Mid. Quando precisava dele. E o Forrest. 11 a 4, cara. 5 pontos de fechar o A para o Fanatic. 5 pontos de ser campeão. E o Pistol está prestes a começar, cara. Vai ser o round mais importante do Ninjas e Pijamas do Campeonato. Se eles não garantirem esse ponto, o Fnatic já chega em 12. O Nip não pontuou C4 no primeiro. Vai ter que fazer um eco, um forçado. O Fnatic pode sair com a partida. Então o Pistol agora tem que ser muito bem taticamente. Vale praticamente 50 mil dólares. Lembrando que o segundo colocado ganha 50 mil. O primeiro colocado ganha 100 mil dólares para levar. E lá vamos lá de novo. Luz, câmera e ação. Vambora. Vambora. 5-7 no Get Right. 3 coletes no Nip. 1 no Defuso. Não foi bem. Enquanto o Fnatic vai com 3 coletes. O Prince dropou a Tec 9 para o Olaf. O Olaf, mais uma vez, repito. No final do dia 2, ele estava com mais skill de Tec 9 do que de AK-47 de Colt. O Get Right vai exportar no tapete o jogadorzinho para cima dele. Já faz uma granada e recua. Os jogadores do Nip vão avançando na B. E isso pode pegar o Fnatic de se preparado, hein. Não tem ninguém do Fnatic matando o Marquinhos nessa rotação. Existe e está vindo. Se demorar um pouquinho, o Fnatic vai ser complicado. O Gost. 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 Rápido virou esse round. Meu Deus. Morreu o primeiro jogador. O Gost. O Gost quase levou o segundo. Não conseguiu. E com essa queda, caiu todo mundo em pijamas. Desculpe pela gaguejada, mas foi muita ação, muito rápido. 12 Fnatic. 4 ninjas em pijamas. E o Nip é obrigado a vencer esse eco. Por isso, cara. Tem que vencer o eco, o forçado, para ter chance desse jogo. Caiu o Molotov no pé dele. O Fnatic vai encontrar agora os jogadores. O Gost. O Gost. Tomou o HS e levou o primeiro. Mas aí tomou uma gana no pé também e saiu voando. Rocket Jump, como dizia o Rahim. O Rahim. Rahim, na verdade. GetRot anunciando o tapete. Tem um jogador marotando na esquerda. Se ele dá uma olhadinha, o Olaf pode ganhar na trocação. Está de frente. Ele olhou para o outro lado. Ele olhou para o outro lado e conseguiu piscar o primeiro aqui, o Olaf. E aí abre. Ah, que brinde de pijama. Já passou mais um no tapete. Já foi explotado esse jogador. O Alex já recua. O Alu, o Freeberg os dois. Continua marcando o B. O outro existe. Vai mostrando a sua cara na A. O B aparece a pessoa do Flush. O Freeberg acaba sendo eliminado. Um em cada bombe. Um em cada bombe. O Alu de um lado, o Existe do outro. Esmorca agora lá na base CT, mas não entra. O Alu já tem essa informação. Existe. É a tua, filho. Se vira. Se vira, existe a tua. Vamos deixar na tela dele sem raio-x para ver como é que está. Avisão. Cortou o primeiro na areia. Levou o primeiro. Vai levar o segundo. Isso não acabaram. Suas balas. Ficou sem arma para jogar. E aí o Alu está vindo pelo meião. Um contra três. Valendo. Ronde para o Nip. Levou o primeiro. Um x dois. Se o Alu vencer, ele vai virar o herói. Se o Alu vencer, ele vira o herói. Tem colete dois. Cortou o jogador. Isso é pistola. E vai ter dez. Mas não virou o herói. Agora o Alu. Morre o Krims e o Fnatic. Chega em treze. Há três pontos de levar para casa o Caneco. Antes da final. Trinta e cinco fregues de AK-47. Trinta e quatro de Tec-9. Antes da final estava isso, cara. Ele botou mais de Tec-9 do que de M4-1. Com certeza. E agora o Ninja de Pijamas vai para o Echo. Nada de fazer forçado. Vamos para o Echo. Vamos jogar seguro. E olha, cara. Parece que o início da partida abalou a mentalidade do Nip, cara. Aquela trocação de rounds ali. O Nip não está conseguindo fazer os pontos. O Kuz vai tentar entrar sozinho aqui na B. Também para uma ladinha. Se ele acha a armadilha. Acertou um HS no free bag. Vai contar também mais um jogador. Agora o JW conseguiu eliminar o Forrest. Eles estão usando as armas para dar dinheiro. Cada equipe com essas SMGs te dão 600 dólares. Então ele já pegou 600 dólares com essa eliminação. O JW. Enquanto o Flush estava de AK-47. Molotov para cima do free bag. Troca de posição. O jogador, quanto a entrada, vai ser para cima do Get Right do Aulo. Os dois aqui estão perto do topo da tabela de eliminações. Só que é walk para o Nip dos jogadores do Fanatic. Vai dando uma volta longa ao redor do Bombo Site. O Kuz agora acelerou o passe. Vai encontrar o Get Right ali por cima. Caiu na areia o Get Right. O Aulo está escondido no bom e vai ser eliminado. Eliminado o Aulo. Cai o Get Right. O free bag existe. Vamos vir para cima, né? Por que não? Mas o round já é do Fanatic mais uma vez, cara. Vai ser 14º. Vai ser 2 pontos para ser campeão. Então, o Nip acaba perdendo já o free bag. Mais dinheiro para o JW. Vai juntando um capital bom. Controle existe. Vai fugindo dele. Entra na mídia do Tronax. Eliminado. 14 a 4 para a equipe do Fanatic. Cara, vamos nesses pontos finais aqui para assistir na câmera do jogo só. Vamos ver como é que está lá. Então, 14 a 4. Forest marcando aqui na entrada da banana. Os jogadores do Fanatic vão entrar no meio dela. Flash, o granado vem em cima. Conseguiu pegar o primeiro, o segundo, o terceiro. Não. Levou 2 o Forest. Conseguiu recuar. Agora o free bag. Bangou, mas não deu a cara. Jogou o smoke. Segurou o avanço do Fanatic. E começa muito bem o Ninja de Pijamas. Opa, travou aqui. É para o jeito que não conseguiu assistir aqui direito, não. Peço desculpa pela qualidade, mas só para a gente poder escutar o som do público. Existe, faz seu smoke em direção ao bom site B. Vai protetar o jogador. Errou o tiro do JW. Tem mais uma chance. Escapou dele. Já fugiu do emílio dele do Get Right. Acho que está muito ruim. Está muito ruim essa... Está sem som do jogo, né? Direito. Não assisti normal mesmo. Então, vamos ver de novo o K-Man do Existe agora que fez o JW. Não, acho que trocou de K-Man do JW de novo. Errou o tiro. Melhor assim, cara. Melhor assim. Mas fecha o chat mesmo, moderador, porque senão fica muito spoiler. Existe, Alu. E o Get Right marcando aqui na... O Fanatic vai vindo para cima, não acreditando nesse ponto. Será que vão encontrar o Alu? Porque ele é marotado. Está escondido. Tem que olhar. Tem um molotov e o JTW. Pode fazer molotov para ele sair desse canto. Mas ele vai entrar mirando. Não, não entrou mirando. Estou de costas. E o Alu pegou o primeiro. Pegou o segundo. Vai levar o terceiro. Conseguiu as três eliminações. O Alu. E garante o ponto. Então, assim, já para a equipe do Ninjas e Pijamas. Mais um ponto ofensivo. Agora o Forest com 31 rounds de dois ou mais kills. O Fanatic que vai fazer o Echo. Vai. Tem alguns jogadores que com um pouco mais de dinheiro. Pode fazer um pouco mais armado. Faz um strike 9 só. Colete. Se tem alguns jogadores. Mas eles tem bastante gordura para quem mais. Vão se depositar nos rounds completamente armados. O que fazer os meios forçados. Flash do Alu no meio. Vai dar a cara com ela. O JTW consegue escapar. Da área de visão do Alu. Enquanto domina o tapete. Já é o Fanatic. Vixi. Fiber. Forest de novo aqui. Marcando aqui o carro. Os jogadores do Fanatic. Dessa vez não estão com muita vontade de vir para cima dele não. Não deu certo o avanço. Está descendo agora aqui. Só chamando a atenção ainda. O Fanatic vai levando na calma. Provavelmente já devem estar conversando sobre o próximo round. Precisa atenção. Nesses detalhes. Enquanto. Nós jogamos de Tecnólogos. Mas se vencer esse ponto ótimo. Se vencer esse ponto o Nip está ferrado. Não tem problema. O Alu vai ficar smokado. Pede controle da passagem do Xuxa e do Nip. Vai recuar. Enquanto lá vem agora o pessoal do Fanatic para dentro do bomba. Existe dentro do bomba. Conseguiu levar o primeiro alu. Levou o segundo Get Right. Mas aí. Aí acabou a casa na verdade. O Get Right. O Alu buscou também um do que cada um. Existe. Foi o único eliminado lá do CT. E o Ninja do Pijama se segura. Se esse ponto deles. Get Right. Segundo mapa. 26 barra 16. Com 3 assistências. 57.69% foram HS. A gente volta para mais um round já. Em andamento. Boas ganhas alimentadas da caverna. Deu bastante dano no JW. Bom início do Nip. Melhor ainda agora. E o Alu pescoeiro. Não tinha dar o pecado do Fanatic. Tentou pegar a dar o pecado do Nip. Não deu certo. Bida vai narrar o feminino? Cara. É semifinal ao meio de e meio. Posso narrar sim, cara. Posso narrar sim. Por que não? Smoke no meio. Detalado pelo Alu. O Fanatic está completamente armado. Só que dessa vez ele ficou com o Jodor a menos já. A diferença do round passado para esse é esse. Além das armas a mais. A diferença também tem com o Jodor a menos. Queens faz a flashbang agora para o Xuxa. Então continua com visão ao Nip. Deploying flashbang. A gente vai segurar a passagem. Ficou muito cego. Perfeita flashbang. Quando você sobra sozinho, quem? Não existe. Marotou. De novo. De novo. Não olhou. Canto óbvio. E leva os três jogadores. Três HSs. Imagina ser contra o equipe da Cage, cara. Ele seria trucidado. A Cage seria trucidada. Eu só imagino se fosse o jogo deles, cara. Enquanto existe. Abra o sorrisão. Marotou. Não olharam, seus nilvas. Não olharam. Eu maroto. E é ponto do ninjas em pijamas. E esse tipo de round, cara. Era quatro contra quatro. E ele acabou com uma brincadeira. Se tivesse feito ponto... O... O fanático que acabava com o ninja em pijamas. Que é tão... Agora o ninja em pijamas vai ter um pouquinho de sossego. Vai jogar contra o récord adversário. Novecentas mil pessoas. Novecentas mil pessoas. Novecentas e três mil seiscentos e dezessete. Por favor, ninja em pijamas. Chega mais perto, cara. Quanto mais perto vocês chegarem aqui no resultado da... Da vitória, mais gente vai chegar, cara. Com certeza. Então vamos fazer um jogo bem longo. Corrogação, inclusive. O Max. Cicurando aqui os jogadores. Movedade. O Freebag. Forest. Os dois no Bombosite B vai ser pra cima deles. O Chris exportou aqui por dentro da... Da Smoke Forest. Deu um pouquinho de dano, né? Mas... É só de pistolinha, então o dom não é tão grande, forte do Forrest por causa disso. Fecha do Freeberg, o Molotov também pra segurar o avanço. O Molotov vão joelhando pra cima deles, enquanto o Forrest conseguiu achar uma posição que não fica cego. Não fica cego nem fica queimado. O Jotaro vai passar com as quatro na mão, pegou o primeiro o Freeberg, vai levar o segundo o alvo. E aí o Forrest consegue segurar o bom site. Perde só o Forrest no final das contas, equipe de menino de pijamas. E vão crescendo. Vão chegando pra partida. Eu lembro pra vocês que o Overpass foi assim no campeonato passado. O Elite saiu perdendo, eles conseguiram virar o jogo, chegaram no match point e na ocasião o LDL-C cresceu de novo. E acabou vencendo. Eu já agradeço pelo pessoal que passou por aqui na stream. Tem 900 pessoas assistindo, 900 mil pessoas assistindo. Mas na stream também passou um monte de gente diferente, então agradeço vocês que vieram. Acompanhar aqui na transmissão dos campeonatos. Espero que vocês tenham gostado da ISA 1 Katawitsa 2015. Cara, tô com esse discurso de final de campeonato, mas ainda não acabou. Pode acontecer ainda vários lanos pela frente. Depende só do Nis e pijamas. Eu estou tirando uma granada. O Halo marcando a entrada do meio, o Existe marcando o Kampa. O Halo agora vem efetuado pra tirar o avanço do meio. O Fanatic não tem caminho livre, cara. Tá difícil. Tá muito difícil pra eles esse jogo, esse mapa. O Nip tá jogando bem certinho, bem fechado. Mas pelo menos o Fnatic tá com 5 jogadores rios. Halo marcando aqui do Nip. Tem 4 jogadores do Fnatic pelo Xuxa. O Xuxa não, pelo tapete. São 4 pelo tapete. Chamou o Tensão Walls e passou direto. O J2 não conseguiu pra esse cara que existe. Bota o Gatroyd na areia. Só o Galão conseguiu me levar o Gatroyd na areia. Acabou caindo o Kring. Cai em 2! Tem um molotov e o Gatroyd vai salvando agora. Agora a equipe do Nip dos Pijamas. Echatei o contra 3. Era 5 contra 3. O Gatroyd, depois de ter sido eliminado, de dentro do caixão, consegue buscar dois. Deixar o time dele vivo. Vivaço na partida. Na areia o Pronax e o Flusha. Não pode errar o tiro. O Flusha vem pra cima. Acertou! Acertou o tiro do Pronax. Vai vir o Freebag agora. O Halo tá de dano P apenas. Freebag passou pelo Xuxa. Ele tornou a mira dos dois jogadores. Vai tomando bastante dano cruzado. E aí, só na sua mocealo. Tudo nas suas mãos. E ele já vai recuar. Não tem dinheiro pra perder. Melhor tirar as armas. Vai fazer isso. Tirou a primeira. O Halo acabou caindo. Vai caindo o segundo. Mas o ponto é do Fnatic. Match point pra eles. Perem todas as armas dos jogadores. Mas é 15 a 8. 7 match points pra equipe do Fnatic. Campeões do primeiro Major. E podem ser campeões também do quinto. Dando o Tablet. A gente pode ver no topo o Olaf Maia. Você tá com sangue no zóio, cara. Ele não foi campeão ainda. Ele só foi vice. Uma vez. Ele não fazia parte do Fnatic na época. Eles foram campeões do primeiro campeonato. Tá querendo pegar o seu troféu. Vai querer agressivamente pegar o kill de volta. Iria deixar o Link no sossego. Na hora que pega esse kill rápido, cara. Fica muito mais fácil pro CTs. Mas, infelizmente, o Pnico de Pijama não conseguiu. Mas, infelizmente, eles estão muito bem armados ainda. No restante desse round. Vai chegando aqui na entrada do corredor do Forest. Já acabou cair em posta por cima dele. O Fnatic tomou mais dano que o Forest. Por causa dessa bomba. Nada além disso. O Pnatic de novo. Vai deixar o tempo passar. Deixa o Nip gastar as mo... Não dá nenhuma informação pro Nip de onde estão os jogadores. Bastante walk. E o Nip, o Forest avançou. Viu que não tem ninguém no corredor. Então, pode, quem sai, começar a rotação pro outro nome. O Pnatic agora faz o smoke do Xuxa. Vai avançar no meio dela, não existe? Vai avançar. Vai avançar no meio do smoke, existe? Tentando surpreender, mas os jogadores não entraram no Fnatic ainda. Ah, voltou. Voltou, existe. Veste por cima. O Wallow não ficou cego. Vai abrir o Pix. Encontrou o Alves. Pescou o primeiro. Sai na frente do Nip de Gemas. Consegue recuar o Wallow. Quando isso existe, avançou. Pescou o Brax também. Tenta recuar. Mas, com certeza, já veio o Alves Master fechando os passos. Contra o Cat Rush está na areia. Vai enfrentando o Alves. Conseguindo essa eliminação. Vai acabando com o dinheiro. Vai acabando com a situação financeira da equipe do Fnatic. Contra o Alves. Então, no site, eliminado pelo J.W. O Crane se buscou o FreeBerg. E vira um. Contra dois. Dez segundos de round. Tem que acelerar o passe. Quatro dropado longe dele. Contra o Cat Rush na areia. Procurando a cabeça dele. Vai acabar o round. Tem que cortar essa arma. O Crane não tem o que fazer. Além disso, é ponto. O Nip de Gemas estão vivos. Estão vivos no eco do Fnatic no próximo round. Só com um AK-47. Não comemora o Nip de Gemas. Sabe que estão passeando por cima do... Brincando com... Faltou agora uma analogia. Estão brincando de esconde-esconde. Espera. Esquece. Ai, ai. Forest. Alançado de trás do corredor. Vai pedir uma flash pro Fnatic. Pra ele dar a cara aqui. Pra tentar pescar o jogador. Vamos ver se consegue. Enrolou a flash ainda. Smocou. Fora, estes jogadores não quiseram avançar ainda no meio. E o Rocco 12 pescou a informação de onde tal ele existe. E não é eco do Fnatic no quiz nenhum, amigo. É forçado. Compraram colete nos jogadores. E postaram que o Crane não poderia comprar no próximo round. Melhor que o Flanatic no final. Vamos comprar junto. Lançado de fogo. Throwing smoke. E agora vai ficar um barulho aqui na entrada da B. Pensando o Fnatic. Nip tá bem postado pra segurar esse avanço. Vamos ver se consegue segurar o JW, o Krins e o Flanatic. Vamos vir pra cima deles. Vai rolar a flash. Agora vai entrar todo mundo. Flanatic está em cima do carretel. Apareceu. A cara encontrou o Pronax. Pegou o primeiro. Recuou também com vida. Quando o juiz do Freeback já mostrou sua cara. Controu o Flanatic. Eliminado pelo mesmo. Cai também o Flanatic. Cai. Vamos sair de todo. Já estava com marotado. Será que vai olhar o Existe? Vai olhar o Existe. Não olhou. Ele não acreditou. Ele parou de olhar. E virou de lado. Enquanto o JW não conseguiu levar o Alu. É verdade. Tem limite de balas no Sec 9. Acabaram elas. E aí conseguiu pegar o Kill. O Alu pegou o terceiro. O Alu do round. Vai salvando ninjas e pijamas. Tudo nas mãos do Alu. Acaba caindo. O Unip tá vivo graças ao Alu. Graças ao Alu. Tá vivo. As chances do Nip. Jogos desse campeonato cara. 15. O Fanatic. 10 pro NIP. O JW. Faltou falta. Fez falta o Steelist Tech 9 cara. Meu Deus. Que jogo cara. Que jogo. 950 mil pessoas. É agora da Gold TV. 21.716 caixas dropadas nesse terceiro mapa. Entre Fanatic e ninjas e pijamas. Eco do Fanatic. Armado dos ninjas e pijamas. Estão vindo. Estão loucos pra ser campeões. O T-Rat que segura agora. Os jogadores vão vindo rápido acima dele. Vai passar direto todo mundo ali pelo meião. Deu a cara. O Alu. O T-Z1 pegou. Pegou no meio do Z-Rat. O T-Rat também segurou primeiro. Vai brincando ali. Tá lindo o jogadores. Vai tentar recuar. Pegar uma posição de segurança. O T-Rat está com aquilo dentro da areia. C-4 nas costas dele. Ele não tem como plantar. Vai chegando todo mundo do vindo de pijamas. Vai ser bombe já. Boa o Molotov. Vai dando bastante dano aqui no jogadores. Fazendo que eles fiquem totalmente fora de posição. E o JW vai ter que comer. Enquanto o Alu. O JW buscou mais um. Pegou o Forest. O JW vai comendo aqui o NIP. Gasta seus tiros em vão. C-4 continua nas costas do Forest ali por trás. Ele vai dropar ela para o JW agora. As costas dele já tem no tapete o Alu. Está só esperando o clique da C-4 para poder dar a cara. Para tentar pegar o Judo plantando. Não. Vai ficar escondido mesmo. Vai ficar escondido. Vai deixar trabalhar o after punch. Chegar seguro nisso de pijamas. Mas excelente round do Fnatic de qualquer forma. Tirando várias armas. Plantando a C-4. E o Alphimax tentando marotar. O Fnatic vai passando. Contra o jogador no fundo do bomb. Conseguiu pegar esse primeiro. Só o Alphimax pegou esse primeiro. Mas eliminado pelo Existe, pelo Freeberg. Um kill para cada jogador ninja de pijamas. É aquele famoso nade do time. Todo mundo carregou seu peso nesse round. Ele se segura. O Forest bota a mão na cabeça. Nervoso e ao mesmo tempo relaxado. Tanto tempo de experiência tem esse jogador. Quantos campeonatos que já devem ter jogado o Forest. Inúmeros. Inúmeros. Apesar de não estar fazendo uma boa partida. Continua com um sorriso no rosto. O Experiente Forest, cara. O guarda da Arupê cravado procurando o Alphimax. Se o Alphimax iria pescar aquele primeiro jogador. Vai ser pescado. Mas o Alphimax não está querendo fazer mais aquilo. Fez na hora que o Nip estava precisando. Estava muito preocupado com a situação que estava no Nip de pijamas. Mas depois... Ele já voltou um pouco mais... Vai ser um pouco mais passivo. 27 Frags no Alu, cara. Alu Monster. 27 barra 18. Controle do outro lado, 28 barra 15. Duas equipes de homens só, praticamente. Brincadeira, né? Os caras... O Frag não é o que mais vale. As duas equipes estão muito equilibradas, cara. E realmente, cara. É uma pena que esse final seja só o MD3. É uma pena que esse final seja só o MD3. Eu não acho injusto isso. Eu acho que com o MD3 dá para saber quem é o melhor e o que não é. Mas o MD5 seria muito melhor para o espetáculo, cara. Boas molotovs aqui. Boas flashes para atrapalhar a entrada dos jogadores terroristas. O Alu já chega para fazer a cobertura. Tem três jogadores nesse bombe. Acelera o passo do Bom Site Bombe. O Alu Monster. 20 segundos faltando. Só pode ser entrado nesse Bom Site B. O Foz está ali por cima. Deu a cara. Tumou o tiro. Morreu. Morreu o Foz. Friburgo agora no fundo do bombe. Levou um. Levou outro jogador. Não. Vai aparecer agora. Paguei no tempo. O Alu avançou no Smoke. Puscou esse aqui. O Fireman. Vai levar o Pronax. Vai se segurando. Vai segurando. Falta 2,53. 6 segundos. Não dá tempo de plantar. O Alu buscou mais um jogador. E o Pronax. Se esconde, Pronax. Você não tem que fazer isso aqui. Não tem que guardar sua arma. O Nip vai fazer mais um ponto. Já está 15 a 12. O Pronax vai se segurando. Segura. Segura a arma. 15, Fnatic. 12, Ninjas em pijamas. O jogo está cada vez mais tenso, cara. Se tem como fazer isso. A Polônia vai aplaudindo aqui. Enquanto a gente vai ver o Alu pescar. Ou não. Não dou de ideia. Ia pescar, mas colou uma sete na cara dele. Pensou duas vezes antes de dar a cara. Petrite com a galinha encarando ele. Smoker na entrada aqui do meio. Enquanto a outra equipe sueca vai procurar um aqui ao Guaruala. Acabou o smoke do meio. Enquanto a cara encontrou a cabeça do Crimson. Mas o Quincy estava mostrando só a ponta da cabeça. Então não foi explotado mais do que isso do seu corpo. E não teve reflexo para acertar o tiro ao Alu. E o Fnatic vai voltar em direção ao 1-7-A. Cara, acho que tem que fazer uma fake mesmo, cara. Tem que fazer uma fake mesmo no Fnatic. Mas esse fake foi muito fraco. Muito fraco. Deu para entender. Mas pode ser que seja tarde demais para o Nip de voltar. Tem dois jogadores a primeira aqui. A gente já te deu a cara. Pescou o primeiro. Se escondeu aqui na areia. Vai tentar levar os outros. Vai espirão de dois, vem para cima dele. O reviste caiu no bombe. Getrat levou o segundo. Vai para o dança-4 escondido. Vem para cima dele. O Fnatic conseguiu a eliminação. Conta nas costas. Já chegou o Alu. Já chegou o Alu de novo. Avassalador. Dois jogadores. Freebag e o Fnatic. Conta para o Naxi-Krims. Pode ser o último round do campeonato. Como pode também ser um round histórico aqui. Chegar ao Nip de 10 para o terceiro. O Fnatic vai vindo. Vai vindo pelo chute. Deu a cara. Buscou o Fnatic de lado. Falta só o Freebag. O Freebag leva os dois. Leva os dois do Fnatic. 13 pontos para o Nínges e Pijamas. 15 para o Fnatic. O que é isso, cara? Que absurdo. Que absurdo. Fnatic. Fnatic apareceu agora. E é isso aí, cara. César é um time de equipe. O Fnatic pausou a partida agora. Cinco rounds consecutivos do Nínges e Pijamas. Depois de ter feito um round Fnatic. E para nove rounds do Nínges e Pijamas. E apenas um do Fnatic nos últimos dez. Já pediu para tirar o paus do JW. Foi só aquela pausa rapidinha. Para desacelerar o Nínges e Pijamas. Para eles esfriarem um pouquinho. E agora, cara? E agora? 977 mil viewers, cara. Se chegar na prorrogação, vai ter um milhão, hein? Se chegar na prorrogação, vai ter um milhão. E o Allo está querendo garantir que isso chegue. 29 mais 19 nele. Smoke na entrada. Vai recuando. Existe o Allo marcando aqui o Nip. O Get Right fica preocupado. Cara, o Get Right é um monstro, né, mano? Meu Deus do céu. Pode falar o que quiser, mas ele... Ele não está batendo tanto quanto o Allo nesse round, mas... É... Partida atrás de partida, o Get Right fazendo essas animações importantes. Mas a gente espera agora, calmamente. Nossa Senhora. Interessante que o... O Pronax está usando medalha de... Chega nas quartas de final da DreamHack Winter, em vez de usar medalha de campeão, né? O Flush está usando de campeão, o Flush está usando de campeão. Os outros dois jogadores estão como finalistas, né? Que eles foram finalistas da ISL One Colón. E lá vem o António para cima do Bombsite já de novo. Existe vai dar cara, encontrou aquele Nip, encontrou ele, mandou se juntava com a arma, com a toca da mão, levou o primeiro, conseguiu escapar do segundo. O Jotaro vai vir para cima. Fechou o Bombsite. Caiu o segundo do Get Right. O Allo consegue segurar o tempo suficiente, jogador para cair a casa. Só dois jogadores do Fnatic. Vai pegar o Allo, o Master Guard, levou o Get Right. O Prince pode plantar C4. Pode plantar C4, vai plantar C4 aberta. O Allo tem que dar cobertura para ele. Ele vai conseguir fazer isso. Aí existe um padrão de Bombsite. 2x3 é a dupla da LGB contra o Ninja de Pijamas. Os dois jogadores não foram campeões ainda de Major. Só semifinalistas. Melhor, só finalistas, quer dizer. E quarto de final. Aí o Master Guard deu a cair, encontrou o Foch no tapete, vai tentando finalizar. Conseguiu pegar esse, caiu também no segundo. Faltação Existe. Tudo nas mãos Existe agora tentando salvar o Nip. Fugiu um dos jogadores, vai dando a volta. O Prince não, só se escondeu. O Existe vai acabando o tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar. Não vai dar o Nip, vai perder esse round. Vai vencendo no tempo, Fnatic. GG. Well played. Vence o jogo, Fnatic. Vence o Major também. Campeão. Pela segunda vez. A equipe do Fnatic. Sensacional. Esse confronto, MD3. Uma pena. Uma muito pena que não é MD5 esse confronto. Deixa eu trocar aqui da outra tela. Se está travando um pouquinho. Olha a torcida que está no NIP. NIP. Mesmo o Fnatic ter sido campeão. A galera aplaude o Nip. Sabe o trabalho que eles deram. Que jogão, cara. Que jogo. O jogo estava muito vencido pelo Ralf. 11x4. Venceu o Pistol. E ainda deu muito trabalho. O Ninjas e pijamas para o Fnatic, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Parabéns aos jogadores do Fnatic. Não foi invicto. Não foi invicto. Mas eles foram campeões. Dez levantar a taça. Chegando o Fnatic. J.W. E levanta. Dez levantar a taça. Dez Woutch. Naquela... No primeiro campeonato, ele foi campeão junto do resto da equipe. Ele foi campeão como jogador. É agora campeão como técnico. Se torna o primeiro jogador de CSGO campeão como jogador e técnico de Major. E o Vasco de Pijamas acaba ficando em segundo mais uma vez. O que eu posso dizer? O que uma incrível, incrível... Guys, por favor, coloque seus mãos juntos. Para os campeões ESL1, Katowice. Campeões! O que eu posso dizer? O primeiro time para ganhar dois majors. Fnatic. Vamos esperar um momento e, hopefully, um dos guys para chegar e falar. Sir. Um segundo aqui. Nós estávamos assistindo ao longo do dia. O coração nos rosto. O que foi que foi para você, estar aqui, jogando em frente à esta população? Isso é o que esporto é sobre. É verdade. Nós estamos grátidos para os jogadores. Eu nunca, em minha vida, não tenho sido tão feliz. É incrível. Agora... Agora, seus inimigos, eles não foram quietos. Eu quero dizer, eles colocaram um jogo. O que foi que foi para eles virar? Você foi 10 anos, e aí a tida começou a rolar. Sim, você não está seguro contra NIP. Eles podem sempre voltar. É como... você sabe que, você também sabe que você tem que ganhar suas próximas rounds, que nós não fizemos até a última round. Então, eu estou a bit mais preocupada. Mas... nós estamos calmos, e nós sabíamos que poderíamos ganhar tudo o tempo. Now, a moment like this, writing history in front of record-breaking crowds, watched all over the world, what does that do for you? What's the feeling moving forward? I mean, obviously, parties, celebrate with the guys, but what's on your mind? Well, my feelings are indescribable. I don't know what to say. I'm really happy and, yeah, I don't know what to say, really. It's just an amazing feeling. An amazing feeling. Guys, please, put your hands together for your true champions of ESL1 Katowice. Fnatic! Well, I'm sure the guys are going to be enjoying this for a long time, and what a phenomenal matchup. I mean, I'm shaking. I can't even imagine what they're doing, but I'm really, really interested to hear what the guys have to say, led by machine.